Gente, chegamos no Maturito É aqui na Japão É igual uma festa junina A gente faz em kimono E aqui a gente está na hora Então, vamos entrar Não tiraram o balanço Não tiraram o balanço A Yesus O Hino A Rилась Os Caracolos Os Caracolos O Hino Os Caracolos Os Caracolos Os Caracolos Amém. 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 Essa festa é bem desfumada. Olha como eu sou. Cabelo desfumado. Brão. Obrigado. Vou colocar depois na unha. Boa noite. 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 do celular da minha mãe tinha acabado, por isso que eu tô gravando assim. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. Tchau.